Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Léo Jorge Games e estamos aqui para mais um vídeo e logo no início desse vídeo eu já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e se possível seja membro da nossa comunidade. E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de configurações de imagem do novo modelo da Smart TV TCL T755. Então galera coloquei aí um vídeo HDR10 do YouTube da TCL para a gente fazer a configuração. Então vamos lá, apertei aqui na engrenagem, vou abrir aqui imagens. Então temos as pré-definidas, dinâmico, padrão, esporte, filme, jogo e volta. Então são cinco no total, tá? O dinâmico, imagem com cor e contraste aprimorados. É a que eu mais gosto, tá? Eu gosto de assistir um filme, eu vou assistir uma série e eu deixo em dinâmico. Padrão, modo de economia de energia, recomendado para o uso doméstico diário. Exatamente o que eu faço. Vou deixar a televisão para ver um repórter no dia a dia, eu deixo ela no padrão. Esporte, eu não sou muito de usar, tá? Não gosto muito da tonalidade ali, mudou, escureceu um pouco. Filme, melhor para assistir filmes. Eu não acho. Ela fica com uma imagem muito quente, muito escura. Jogo, melhor para jogar. Beleza. Eu gosto do dinâmico. Então, vou clicar aqui, dinâmico. Ó, luz de fundo. Quando você acessar, vai estar tudo aqui no 100%. Ó, 100%. Saturação não, mas luz de fundo 100%. Saturação eu gosto de colocar 70%. E luz de fundo eu deixo de 85% a 90%, tá? Depende aí do ambiente. Configurações avançadas, ajuste de brilho, luminosidade. Luz de fundo 90%, contraste 85%, já deixei aqui no esquema. Nível de preto eu gosto do 45%, mas se você gosta mais de brilho, pode colocar aí, tá? Eu gosto de deixar em 45% para justamente ter esse nível aí, esse contraste mais definido. Beleza? Contraste dinâmico deixei alto, tá? Mas aí vocês podem variar, ó. Eu gosto de contraste alto. Esticar em imagem, desligado. Mapeamento dinâmico de tomo, deixo ligado. Contraste local, também deixei em alto. Ó, para ter bastante contraste. Gama zero. Então, beleza. Eu deixei ajustado aqui para mim o meu. Deixa eu voltar aqui. Tem ajuste de nitidez. Isso aqui eu não mexo muito, tá? Já deixo, tá no esquema aí, redução de ruídos, automática. Nitidez, ajuste de movimento. Ó, nitidez de movimento, reduzir o desfoque, deixa ligado. Redução de vibração, tá no máximo. Padrão cinema. Eu deixei desligado. Reiniciado, restaura aí aos padrões de fábrica. Vou botar aí, vamos lá. Ó, foi. Então, avançado. Balanço de branco. Isso aqui não tem necessidade de mexer. Já está ajustado de fábrica. E espaço de cor nativo. Deixou automático. Ó, então eu deixei o dinâmico calibrado já. Está configurado. Vou aqui no padrão. Esses são os que eu mais utilizo. Dinâmico e padrão. Então, vou aqui no padrão. Ó, luz de fundo 100%. Aí, aqui eu já caio para 70%, 70% a 80%, para não ficar exigindo tanto da TV aí no uso convencional. Ó, 75%. Beleza. Saturação de pua. Aqui não. Aqui você pode colocar, né, os 70% ou 65%. Aí, varia do seu gosto. Beleza. Então, para economizar realmente na hora que a gente está vendo aquela TV aí no jornal. Pronto, por aí vai. Aí, você não precisa ficar no estresse total da TV toda vez que você for utilizar. Então, configurações avançadas. Ajuste de brilho. Ó, luz de fundo já deixei. Contraste. Posso deixar aí em 80%. Nível de preto. Já falei que é o 45%. Aí não muda. Tá? Vou deixar no 45%. É contraste dinâmico. Aí eu não vou botar tão alto, porque eu já escureci um pouco a imagem. Esticar, desligado. Mapeamento, ok. Contraste local está desligado. Vou deixar. O intuito aqui é você economizar também energia, sem estressar o aparelho. Beleza. Fiz a configuração aí do padrão. Padrão é como se fosse aí o pessoal que nós estamos utilizando. Esporte, aí não vou mexer, só vou mostrar pra vocês, ó. Luz de fundo, 100. Saturação, 60. Configurações avançadas. Ajuste de brilho, ó. 50. Então, só pra mostrar. Beleza. Então, vou voltar aqui. E mostrar novamente. Ó, esporte. Vamos ao filme. Ó o filme. Já ficou aquela cor mais puxada aí pro quente, né? Luz de fundo, saturação, ó. 50. De repente é isso. Perde a cor. Ficou a cor mais lavada. Brilho. Ó. Luz de fundo. Contraste. Lívio de preto. Contraste dinâmico. Escaimagem. Contraste. Gama. Ok. Voltando aqui. Vou mostrar agora o jogo, tá? Aí. Melhor para jogar. Ó, luz de fundo, 100%. Saturação, 50%. Configurações avançadas. Ajuste de brilho, ó. 100, 100, 50%. Cor, ó. No 50%. Então, eu não utilizo muito essas aí. Tá? Eu já deixo pré-definido aqui. Como eu disse pra vocês, no avançado e no padrão. Então, esse vídeo aqui tá sendo exibido em 4K. Deixa eu só confirmar pra vocês. E HDR. Ó. Ó lá. Qualidade. 2160 P60 HDR. Show de bola. Então, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu irei responder com o meu prazer. E pra quem está pretendendo comprar uma nova Smart TV, eu vou deixar o link da TCL P755 nos comentários e na descrição. Posso dizer pra vocês que é uma TV com valor muito legal no mercado. Eu já vi essa TV aí por R$ 2.184,00 no tamanho de 55 polegadas. Então, pela qualidade de imagem, pelo som que ela oferece, tá difícil bater o custo-benefício dessa TV no mercado. Peço também que dê seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!